Legal. Namaskaram, Shri Gurabhyanamaha. Eu tô aqui na Índia, então vocês vão ouvir um pouco de barulho de carros e buzinas, mas o tempo inteiro, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre a dança clássica indiana, como é esse aprendizado, porque é algo que às vezes fica um pouco distante da maioria das pessoas no Brasil, então eu acho que é sempre interessante contribuir, já que eu tenho vindo pra Índia desde 2007, tenho morado aqui já tem um tempo, sempre volto pro Brasil, mas sempre também voltando pra cá, e tenho uma experiência bastante ampla de dançar nos festivais aqui, nos festivais mais importantes, tipo na Índia, ali de Itidambara, o festival Katakamahotsawa, são festivais muito importantes, e como estrangeira, como alguém nascido no Brasil, é uma honra pra mim ser aceita nesses festivais pra dançar, que são festivais que tem um nível muito elevado de dança. Então, eu devo isso à minha guru, a Bhanumati, principalmente, eu aprendo também com outras pessoas, através de workshops, eu também me dediquei a aprender a dança com a Kanagangudian, que é uma devadasse, uma sacerdotisa do tempo, provavelmente a última ainda viva, e também comecei a estudar o estilo Bharatan Ritam, há alguns anos, com a Sherada Prabhu Kumara, que é uma discípula direta da Padma Subramana, que é uma das pessoas mais importantes na dança aqui da Índia. Então, dando essa introdução, eu gostaria de falar, então, sobre esse assunto que eu queria trazer, dessa forma de aprendizado, né? A dança clássica indiana, todos os estilos, estilos, na verdade, eles têm a dança abstrata e a dança interpretativa, vamos dizer assim, a gente pode dividir nessas duas categorias básicas. E o nosso aprendizado começa com os passos da dança abstrata. A gente chama de ádabos, as sequências de movimento dentro do Bharatanatyam, especificamente. Nos outros estilos, existe a mesma coisa. A diferença é que, às vezes, não chama ádabo, pode chamar outro nome, mas é a mesma ideia. Você tem sequências, você tem estruturas de movimentos e você vai aprendendo essas estruturas. Eu sempre falo que é como se a gente estivesse aprendendo as letras e aí, depois de um tempo, então, a gente pode juntar essas letras para formar palavras, para formar frases, para escrever um texto. Então, a coreografia é como se fosse o texto e, quando a gente vai escrever o texto, a gente consegue escrever bem porque a gente já conhece as palavras e a gente já conhece as letras. Então, fica muito fácil você escrever. Agora, imagina para uma pessoa que não conhece o nosso alfabeto e que vai tentar escrever um texto, uma dissertação, um livro ou uma redação que seja, ou uma frase, ou um parágrafo que seja, sem conhecer o nosso alfabeto. Provavelmente, não vai ficar muito bonita a letra, talvez não vá dar nem para ler, e essa pessoa vai ter muita dificuldade. Então, como eles resolvem isso aqui na Índia é dessa maneira. Ensinando já, primeiro, como se fossem essas letras, que são as posturas básicas, e aí você vai formando palavras que começam com palavras muito pequenas, igual quando a gente está aprendendo a escrever. A gente aprende a escrever cão, bola. Então, a gente começa com uma coisa muito básica. Por exemplo, o primeiro grupo de ádabos, que é o Tata Ádabo, a gente só fica na postura básica e aprende a manter essa postura básica enquanto levanta os pés do chão e bate os pés no chão. O que é importante e é essencial, na verdade, nesse processo? A gente não tem como aprender a dança indiana assistindo vídeos no YouTube, por exemplo. Por quê? Você precisa de um professor para te corrigir. Isso é extremamente importante, porque não tem como você avançar. Primeiro, você precisa que a pessoa te corrija, porque você não tem nem como saber se você está fazendo o movimento certo ou não. Na maioria das vezes, mesmo com o professor te corrigindo, eu tenho essa experiência, porque eu dou aula há muitos anos e sempre acontece. Às vezes eu falo com a aluna, o seu braço não está certo, o seu cotovelo está abaixado, a sua perna, seu joelho está fechando. E a pessoa não consegue sequer perceber. Eu tenho que falar várias e várias vezes até ela conseguir chegar no lugar. Agora, imagina sem você ter essa correção do professor. Então, primeiro, é perigoso para o seu corpo, porque você pode se machucar. A gente utiliza muito, a gente utiliza 90% do tempo a posição do aramandre com os joelhos dobrados. Você pode machucar o seu joelho. Ou se você fizer com o professor também, que não é um professor autorizado, a mesma coisa pode acontecer. Já chegaram alunas até mim que tiveram que parar de dançar por um tempo, porque desenvolveram problemas nas articulações por não terem tido um ensino apropriado. Às vezes, a pessoa vai fazer aula com alguém que dança, mas essa pessoa não necessariamente é um professor. Então, aqui, pelo menos, os gurus mais sérios têm esse cuidado de só autorizar a dar aula quem eles veem que tem a condição de fazer isso, né? Então, o princípio básico é que, pelo menos, você não vai machucar o corpo da pessoa para quem você está dando aula. E aí, também, tem uma outra questão, que existe todo um conhecimento que é passado por trás, além da técnica, né? E esse conhecimento, a gente considera que todo esse conhecimento indiano, ele vem dentro de uma relação de guru-shisha, é uma relação de mestre e discípulo. Sem você ter um mestre, sem você ter uma linhagem a qual você pertence, na qual esse conhecimento foi passado, e que alguém está lhe te vendo, te ensinando, te mostrando as sutilezas que você não vai conseguir ver no vídeo, né? Num vídeo de YouTube, eu, por exemplo, dou aulas online, mas aí eu corrijo os vídeos das minhas alunas. Então, eu consigo ajudar essa pessoa a ir pelo caminho certo e conto, também, todas as sutilezas que tem por trás do movimento, né? Não é uma cópia de algo que você não sabe o que você está fazendo. Então, isso é muito importante. Aqui, não se considera que a pessoa é uma dançarina ou um dançarino se ela não faz parte de alguma linhagem, vamos dizer assim. Então, até porque uma é diferente da outra. Então, você precisa entender a qual bane, a qual linhagem você pertence. Isso vai dar diferença na sua dança, com certeza. Inclusive, para você participar, né? Quando você participa de qualquer festival, você faz qualquer apresentação. Até, mais importante do que falar o nome, ah, fulana está dançando, fulano está dançando. O mais importante, e até você só vai conseguir apresentar em lugares respeitados aqui, quando você fala quem é o seu guru, quem é a sua guru. Então, é dito que na dança indiana, algumas pessoas defendem essa ideia, e se a gente for se aprofundar na teoria, a gente vai entender porquê. É dito que na dança indiana, a gente não dança. É o guru que dança através da gente. Então, minha guru não pode estar em todos os lugares, dançando o tempo todo, então ela dança através de mim. Por quê? Porque tudo que eu sei, todo conhecimento, qualquer coisa que eu fizer, eu só posso fazer porque foi ela que me ensinou. Então, é como se fosse você mantendo aquela tradição viva, e os dançarinos se sentem muito orgulhosos, no sentido positivo da palavra, de poder levar adiante o nome do seu guru, essa linhagem a qual eles pertencem, né? Porque é muito interessante, as inovações são sempre boas, quando elas são feitas de uma maneira respeitosa e com conhecimento, mas a manutenção da tradição também é muito importante. A gente lê sobre as civilizações antigas, civilizações gregas, egípcias e etc., a gente não tem mais nem os processos religiosos, nem as artes, as danças desses povos não chegaram até nós. A gente não tem mais como. A gente pode até tentar especular como era, ver como eram os desenhos, tentar imaginar, ler alguma descrição, mas isso já foi quebrado num determinado momento, essa sucessão foi interrompida, então a gente nunca vai ter certeza do que era. E a Índia é o lugar onde a gente ainda tem essa tradição mantida, essa arte mantida. Então, por mais que várias inovações, pesquisas sejam feitas, nós que dançamos usamos muito a nossa criatividade também, não é que a gente só fica fazendo cópia das coisas, isso é uma ideia completamente errada, mesmo quando você dança uma dança que seu guru te ensinou, que foi ensinado pelo guru do guru do guru, ainda assim existe uma certa liberdade, uma criatividade dentro disso, que a gente só vai entender quando a gente está dentro dessa linha, dessa linha, assim, de uma dessas linhas, porque aí a gente entende como que isso acontece, por isso que eu falo que você assistindo um vídeo no YouTube, por exemplo, não tem como você saber essas coisas, né? Então, essa tradição é uma tradição basicamente oral, então essa conversa, ela é super importante. E então, assim, é muito importante que a gente mantenha essa tradição, mesmo com qualquer inovação, mesmo quando questões, vamos dizer assim, superficiais, elas podem ser mudadas, a essência não pode ser mudada. E a gente só vai entender o que pode e o que não pode ser mudado quando a gente tem a guia de alguém que está muito lá na frente, que tem muita propriedade sobre o assunto para entender o que é essencial, o que não é essencial, o que a gente pode mexer, o que a gente não pode mexer. Então, nós que somos dançarinos mais novos, que temos, sei lá, 10, 15, 20 anos de dança, a gente sempre conta com a direção, a guia dos nossos mestres para poder entender essas coisas. É claro, com o tempo a gente vai entendendo cada vez melhor, né? E os nossos gurus, eles vão fazendo também as modificações que eles acham necessárias, acréscimos e etc. Mas, ao mesmo tempo, sempre com essa preocupação de manter essa tradição. Então, eu sempre aconselho quem for dançar, né? Procurar saber quem é essa pessoa com quem está dançando, com quem está aprendendo. E é bem interessante, até se a pessoa não tiver uma certeza absoluta de onde vem, assim, tentar procurar saber, né? Por exemplo, se eu falar que a minha guru é a Bruno Mati, sempre tem, hoje em dia, com a internet, formas de a pessoa entrar em contato com ela e saber se essa pessoa realmente dança com você, se essa pessoa realmente foi autorizada por você a dar aulas. Isso é muito importante. Hoje em dia, no Brasil, a gente já tem algumas pessoas e com a internet, e agora com a pandemia, então, a gente entrou num outro estado em que muitas pessoas que não davam aulas online estão dando, né? Então, isso facilita bastante, né? Saber se a pessoa está com o mesmo guru, se ela tem mantido essa tradição. É claro que, igual eu falei, eu mesma aprendo com mais de uma pessoa com a autorização da minha guru Bruno Mati, mas eu nunca abandonei a minha guru, né? Então, os próprios gurus, às vezes, eles aconselham que a gente faça um workshop, que a gente faça um estudo de uma coisa específica, de uma parte específica da dança com tal pessoa, né? Isso acontece. O que nunca deve acontecer é quando a pessoa tem um guru genuíno, um mestre genuíno, e ela abandona esse guru, porque talvez o guru tenha falado, não, você ainda não tem condição de se apresentar, ou você ainda não tem condição de dar aulas, né? E aí, às vezes, a pessoa acaba abandonando o guru e buscando alguém que vá falar aquilo que ela quer. Aqui na Úndia, assim como em todos os lugares, nós temos profissionais, professores super sérios, e nós temos aqueles também, principalmente no caso dos estrangeiros, né? Que a pessoa vem pra cá, ela paga, e aí, tudo bem, pode sair dançando, porque nem vai queimar o meu filme, porque vai estar dançando em outro país, então, tanto faz, né? Então, é muito importante a gente estar em uma linhagem que seja séria, de gurus sérios, e procurar saber com quem a gente está aprendendo. Isso é importante em todos os aspectos, pra que a gente entenda a filosofia, pra que a gente, o que tem por trás da dança, pra que a gente entenda direito a história da dança, pra que a gente entenda também a parte técnica e faça bem feita, né? Hoje em dia, como eu falei, é muito fácil, né? Se antes você estava lá no fim do mundo, ninguém sabia que você dançava, você fazia uma coisa tosquinha, ninguém ia ver. Hoje em dia, é só a gente pegar os vídeos, as pessoas têm acesso às coisas, né? Então, é legal a gente não passar essa vergonha e procurar aprender direitinho e sempre fazer tudo com a autorização de alguém que pertence a essa tradição, que tem esse direito, vamos dizer assim, né? Hoje se fala muito em decolonialismo, se fala muito em apropriação cultural, essas questões estão sendo trazidas bastante, mas muitas vezes elas são trazidas de uma forma teórica, na prática essas coisas ainda acontecem, né? Então, é muito importante a gente ter esses cuidados e aquelas pessoas que desejam aprender, mesmo que tenham começado a aprender com alguém, que tenham... Eu mesmo, quando comecei, a minha professora, ela ainda, ela sempre se considerou alguém que é uma eterna iniciante, no sentido de que ela sabia que ela poderia me levar até certo ponto, né? Quando eu comecei a fazer aula no Brasil, e a professora, com a professora Elisa Pierin, e ela falou, olha, se você quer se aprofundar e se tornar realmente uma dançarina, eu te aconselho a ir para a Índia, eu te aconselho a buscar outra pessoa, né? E, quando eu vim para cá, eu só consegui fazer aula com a Banu Mathe, porque ela me viu dançando, e ela falou, a sua base está muito boa. Então, o que importa é que o que a gente passa tem que ser bem passado. A Elisa tinha autorização da guru dela, ela tem autorização da mestra dela para passar, e me passou muito bem passado, ela é uma ótima professora, né? E, quando você vem para a Índia, às vezes é difícil até mesmo você convencer um professor sério a te dar aula. Então, eu tive essa benção, assim, de ter tido uma professora séria que nunca foi, assim, desonesta, vamos dizer assim, né? Uma professora que sempre me falou a realidade, né? Até onde ela podia me levar e tudo, me aconselhou como seguir adiante. Então, isso é extremamente importante, né? Quando a gente é correto, quando a gente vai por um bom caminho, mesmo que, como eu falei, às vezes a pessoa já começou a aprender com alguém, eu tenho dançarinas, assim, que vieram fazer aula comigo, que já dançavam, que tinham aprendido com alguém, mas que sabia que, nossa, eu tinha que ter ido muito mais além, não é bem por aqui, acho que, não sei se era isso, quando eu comecei, eu nem sabia o que eu estava fazendo. E aí vieram fazer aula comigo, e hoje em dia estão super se desenvolvendo bem, né? Então, essa humildade também, que é algo que tem aqui na Índia, né? Dos professores, ou mesmo que a Elisa teve, né? De falar comigo, olha, procure outra pessoa para avançar agora, né? E essa noção do quanto a gente ainda tem que andar, né? Isso é super importante, para que a gente possa se beneficiar da dança, para que a gente não se machuque, pelo menos que a gente não se prejudique com a prática da dança, e para que a gente possa também beneficiar outras pessoas. Essa dança é uma dança clássica, é uma dança que está dentro de uma cultura, que está dentro de um contexto, que é a dança que vem de um povo, né? Com a sua história e tudo. Então, é muito importante ter esse tipo de aproximação cuidadosa, né? Diferente de, talvez, outras danças que tenham outros contextos. Mas, no contexto da dança clássica indiana, esses pontos são extremamente importantes, e é assim que a gente aprende, dentro de uma metodologia que vem sendo passada desde tempos imemoriais. E é por isso que a dança é tão poderosa. E é assim que a gente aprende,